O vídeo de hoje do quadro Sem Noção foi enviado pelo Daniel Salomão, ele é de São Sebastião. O Daniel caiu num buraco na DF-001, sentido gama, São Sebastião. Aí voltou lá para filmar o buraco e enviar para a gente. Mas veja só o que aconteceu. Isso ocorreu no sábado. O Daniel parou no acostamento e começou a filmar o buraco. Foi aí que tudo aconteceu. Veja a imagem de novo. O motorista, para desviar do buraco e não bater no outro carro ao lado, foi parar no acostamento onde estava o Daniel. Ele conseguiu pular para o mato, teve apenas ferimentos leves, como ele mesmo mostra nessas fotos. Daniel disse que o motorista do carro parou para ajudar. Felizmente, não houve nenhuma moto. Bom, sem noção no caso aí, é quem permite que esses buracos fiquem na estrada, né? Por falar nisso, o departamento de estrada de rodagem informou que já tapou o buraco na rodovia e que não há mais risco no local.